e aí galera tudo bem aqui quem tá falando é Vitor Redfield do canal Ravel Heer eu gostaria de primeiro de tudo fazer uma explicação para vocês sobre o meu canal galera o nome do meu canal é Ravel Heer meu nome é Vitor Redfield se tem alguém aqui que é fã de Resident Evil já vai saber da onde eu tirei o Redfield e o Ravel Redfield é dos irmãos Redfield, Claire e Chris e o Ravel é por causa da saga Resident Evil que eu amo pra caramba mas Vitor Redfield e o Heer da onde você tirou ele eu peguei o Heer do Silent Hill eu não expliquei que você não colocou o Heer, o Heer, o Heer eu não coloquei pra evitar umas pegadinhas sabe, umas piadinhas, coisa do tipo bom galera esse é o meu canal eu pretendo trazer nele detonados de vários jogos, easter eggs e coisa do tipo relacionado ao jogo, espero que vocês gostem, o primeiro que eu vou fazer é sobre esse clássico que ta passando ai Jack Chan, bom sem mais eu vou começar com ele, espero que vocês gostem, então vamos lá galera vamos ver a intro do jogo, o começo, o tio do tio não, ah eu viajando tio, o vovô do Jack Chan Jacky, 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 eu quero que você faça esse pacote a essa adresa, é muito importante que você faça esse pacote a sua maior atenção a mão deles, é muito pequenininha, é muito pequenininha e morreu? não, morreu não olha o X9 ai, um capanga o kunga tá um cara que eu saindo cuja o type o like o juvão , o 박a fica fã se que vem Ele nem faz sujeira quando come, né? Ei, o que você acha que vai? É, no decorrer do jogo. É cada capote que o Jack Chan leva, né, galera? Esse jogo é baseado nos filmes dele. Como dá pra ver, né? Pelos golpes, pelos macaquitos que ele faz, né? E, começou, galera. É, quando eu era mais novo, eu jogava muito esse jogo. Só que pra mim jogar era foda pra caramba. Eu não tinha videogame nenhum. Eu pegava um Playstation do meu cunhado emprestado. Ia no vizinho e pegava esse jogo pra jogar. Aí eu fazia essas três missão aqui. Mais o chefão. Vim aqui. Fazia as três missão mais o chefão. E aqui. E eu nunca passei daqui, galera. Nunca. Espero que eu não impacte, né? Espero que vocês me ajudem. Então, sem mais delongas, vamos lá pra primeira fase. Essas cabeças do dragão, tipo medalhão, eu vou ver se eu consigo pegar todas. Então, deixa o jogo bem completo. Então, vamos lá. Começou a primeira fase. Deixa eu ver aqui os golpes. Vamos lá. Desculpa aí se eu estive meio enferrujado, hein, galera. Tem muito tempo que eu não jogo. O Jackson. O Jackson. Só daqui, Jack. Isso. Vamos lá. Aqui, ó. Primeira cabeça. Epa. Fiquei vendo. Olha o carinha lá já esperando. O cara já fica na espreita pra querer vir pra porrada. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Vou pegar ele. Vou pegar. Não vai nada. Vamos mostrar pra ele aqui. Ei, só me tela no porra. Vem cá vem. Cabe e aí? Lacaute. Esses capacaes. Esses capacaes, olha o que eu ia falar. Capacace. Esses capangas aí são muito doz for da puta, gente. Esses estas são muito desfuro da puta. Tem um tomar cuidado. Eles acabam encurralando, e eles encurralam a gente. Vocês podem me atingir! Não acabei? Deixa eu pegar esse aqui. Vamos dar um final neles. Ah, Deus, Deus, 0x0. Ah, Deus, só daqui. Não, só. Bom, cadê? Bom, cadê? Cadê? O que aconteceu? Ai, ai, ai. Onde é aqui? Vamos lá, vai. Ih, tá nois, hein? Compera aí comigo, vai. Compera aí comigo, vai. Compera aí comigo, vai. Compera aí comigo, vai. O cara tá aqui me esperando. Essa porrada nele. Ih, morreu. Só um. Compera aí. Compera aí comigo. Compera aí comigo. Ó, mano. Cena épica do tio. E... Então... O cara caiu numa... Bela de uma altura dessa. Tira o pauzinho. Tô de boa. Esse cara aqui, ó. Vou ser o Palmex. Legal. Tá vendo? Você precisa me matar? Tá vendo? Tá vendo? E... Toma. Tá vendo muito ainda, velho? E... Fica no chão aí, velho. Fica no chão. Fica no chão. Vou ver se tiver alguma coisinha. Tomar. Um arrozinho. Um leitinho. Troca no chão. Boa. Tinho. 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 Mira o quinto brazão. Calma. Calma. Tinho. Toma. Eu desisto! Eu quero estar na sua parte! Esses caras no começo agora são frados e fácil de ganhar, mas esse jogo ainda é para frente. Eles ficam muito ruins. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Onde eles ficam? Onde eles ficam? Onde eles ficam? Onde eles ficam? Você acha que você pode me matar? Não morreu ainda não? Não morre. Vamos lá. Vamos lá. Não posso cair aqui, porque eu acho que tem um migalhão para pegar ali, galera. Ele pode ou não? Vamos ver aqui. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vem aqui. Vamos lá. E aí O que está acontecendo aqui? Olha o carinha aqui, só assistindo Pega aqui, vamos pintar os caras Ah, filho da mãe Olha o outro, só ficou assistindo Vem cá, vem Toma Vem vendo E vamos ver a nossa pontuação E galera Vamos enviar Completar os dez Meio Dragões De Dragão E ganhar um Dragãozinho Dourado Bom galera Conseguimos uma nota boa Então Bora para a próxima fase E É isso ai galera Tô aqui de volta Para a próxima fase Seria aqui ó Só que Eu vou deixar ela para o próximo vídeo Que eu falei muito Que eu falei muito E o vídeo ficou muito grande Mas Ficou Ai eu vou fazer uma fase por Vídeo Para ficar mais fácil para quem gostaria de Tentar fechar o jogo ai 100% Achando tudo Beleza galera Então É isso ai Se você não é inscrito no canal Se inscreve ai Se gostou do Vídeo E se possível Compartilhe com seus amigos Beleza Valeu Muito obrigado Um abraço Fiquem com Deus gente